Recebendo aqui no estúdio, Gustavo Bozetti, ele que é diretor da Fundação Nápoles, Rio e do Mastermind do Rio Grande do Sul, que vai falar hoje sobre o segredo por trás da longevidade do grupo de amigos. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Rita? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia, queridos ouvintes. Hoje vou falar sobre um grupo de amigos que teve impacto muito significativo na minha vida e que ontem fez uma festa de comemoração de 35 anos. Não são todos os grupos de amigos que duram tanto tempo, não é, Ricardo? Nós que temos alguns amigos em comum, a gente começa a perceber. E, poxa vida, 35 anos, qual é o segredo da longevidade de um grupo, que é o Coroas Mirim? E como esse segredo por trás do grupo, desse grupo, pode inspirar outros grupos, sejam eles empresas, grupo de amigos, grupo de futebol, da mesma forma, ou até associações, enfim. O grupo de amigos do Coroas Mirim, para mim, teve uma importância muito grande na minha vida porque, em alguns momentos turbulentos da minha própria vida, aquela fase de transição da adolescência para a fase, os primeiros passos da fase adulta, aquele início, aquela arrancada profissional da nossa vida, o divórcio dos meus pais, tudo isso impactou a minha vida e eu posso agradecer aos meus amigos porque, nesses momentos turbulentos, eu considero que fui bem aconselhado, estive num ambiente favorável, onde alguns valores vivenciados, praticados por aquele grupo de amigos foram transferidos, ou foram, me serviram, serviram para mim como uma fonte de inspiração. Mas qual é o segredo por trás deste grupo? Eu identifico três pontos importantes, que saltam aos olhos desse grupo que completou ontem, repito, 35 anos de existência. O primeiro deles é a competitividade. Isso faz com que as pessoas se unam em torno de um objetivo. Ser competitivo sempre é muito bom. As pessoas gostam de vencer e as pessoas se esmeram, se dedicam mais quando tem algo em jogo. Então, o fato de ter competitividade talvez seja um dos pilares dos Coroas Mirinho. O segundo é, existem regras, existe uma hierarquia bacana e essa hierarquia é zelada, ela é cuidada por aqueles pais dos amigos. Aquela velha guarda, o Juarez Cato, o que não está mais entre nós, o Antoninho Mesa Casa. Enfim, são aqueles pais que cuidam para que as regras sejam cumpridas e, de alguma forma, servem como inspiração. E o terceiro pilar são os valores nobres. Eu acredito que as pessoas que fazem parte desse grupo de amigos, elas compactuam de valores muito semelhantes. São pessoas que gostam de cuidar da sua saúde, são pessoas que buscam prosperar ao longo da sua vida. Então, são três aspectos que podem servir de inspiração para todos nós, que, de alguma forma, frequentamos grupos de amigos. Os amigos são importantes na nossa vida e eu estava escutando um médico falar na semana passada que existe um estudo que diz que as pessoas que têm amigos, elas têm uma vida mais longa. E se amigos fazem a gente ter uma vida mais longa, eu espero viver bastante tempo ainda, porque gosto muito de desfrutar dos momentos com amigos semelhantes aos momentos que eu desfrutei ontem. Muito bacana. E tu cita aí o Juarez, o Antônio, e eles até são os coroas, né? Porque do Coroas é que foi surgir o Coroas Mirim, que eram os filhos e os amigos dos filhos desse grupo, né? A gente pode pegar aí, falando de futebol, né? Para quem não sabe, Coroas Mirim é um grupo de amigos que têm jogado futebol desde esse tempo todo, de 35 anos, no Clube Tchuricaça. Outros eventos também acabam promovendo algumas festas, jogam em outros intercamp, em Coisa da Vida. Mas aí podemos pegar Toca Fogo, que é um grupo de amigos também que tem muito tempo, né? E aí vai perpetuando, vai sair de uma geração, vai para outra, começam os filhos a jogarem, vêm novos jogadores e aqueles que saem, que eventualmente vão jogar em outro time ou que daqui a pouco não jogam mais, acabam continuando na turma, né? Tanto que a gente vê pelas fotos até de pessoas que não estão mais hoje no grupo, mas que fazem parte. E aí tem tantos outros, né? O Galera é uma turma de amigos também que se mantém, vai mudando até de nome, mas a base se mantém de outros clubes. No SETE também tem muito isso, na SOGES, né? Isso, vamos pegar, né, Bozete? Vai ter o grupo daqueles que são motociclistas, que viajam, saem daqui, vão lá para a Argentina, vão para outros estados, para outros países. Aí tem as confrarias que se juntam a cada pouco. Então, é um exemplo que tu traz, mas tem tantos outros segmentos também. As mulheres, muitas vezes tem a turma do vôlei, a turma da academia e assim por diante. E eu acho salutar demais, muito importante para te ter com quem compartilhar, né? Não apenas a família. A família é uma base, é um pilar, é muito importante, mas acho que os amigos também, né? Para as pessoas conseguirem tocar. Muitas vezes até o problema na vida pessoal, mas o problema no trabalho ou uma discussão que vai ter, consegue ter pessoas que lhe ajudem, né? Que são importantes em momentos, como você falou, alguns momentos difíceis, mas também é bom para compartilhar os momentos agradáveis, né? Exatamente. Eu considero três pilares importantes para que um ser humano consiga ter uma vida bem saudável. Um deles é o círculo de relacionamento com amigos, né? Em algum momento a gente vai precisar dos amigos. O outro é cuidar, zelar pela nossa profissão, pela nossa área profissional. Sermos bons naquilo que nós fizemos. E o terceiro, como tu falou, é o alicerce familiar, que eu acredito que é a célula mater, né? É a base de tudo. E todos esses três pilares debaixo de uma cobertura espiritual, que eu acredito muito que seja um grande segredo. E é importante termos amigos, porque é o ombro, é o conselho, é aquela fonte de inspiração, muitas vezes. É aquele carinho que, muitas vezes, quando nós não estamos muito bem em casa, a gente vai buscar com os amigos. Ou quando não estamos muito bem na empresa, nós buscamos também com os amigos essa fonte de inspiração e aconselhamento. Então, se cercar de pessoas boas é fundamental para que a gente consiga ter mais lucidez e ter uma vida mais saudável ao longo da nossa jornada. E ouvindo vocês falando e pensando e lembrando de grupos, de amigos, o que eu acho que é interessante também é que são pessoas diferentes, né? Não são... Exato. Cada um tem um jeito. Nem tudo são flores nesses 35 anos. Não, tem algumas discussões. Tem o mais extrovertido, tem o que é mais inibido, enfim, tem vários tipos de pessoas. E acaba o grupo aprendendo a lidar com tipos de pessoas diferentes, né? Ficam se zoando, ficam brincando um com o outro, mas também isso dentro do grupo, fora do grupo, se defendem. Então, eu acho que isso também é algo que é uma lição, né? Que vai para a vida da pessoa, né? Como um todo. Saber conviver com os diferentes, né? Com os diferentes. Com as diferenças de opiniões é fundamental. Tem também os momentos, mas tem isso aí, Ricardo. Como é que não vai ter, né? Vai ter a discussão de alguém que sai do grupo por algum motivo, né? Não só do grupo de WhatsApp, mas também do grupo como um todo. Fica lá brigado. Brigou com um, mas continua amigo dos outros. Ah, isso aí vai ter em qualquer... E o grupo de colégio também a gente vê hoje em dia, até para nós, que o WhatsApp ele aproximou, a gente tem contato com pessoas que a gente não falava mais e ali quase que se fala diariamente, mas eu acho que o Bozete não tocou um assunto que é bem importante também dentro dessa questão do grupo e eu sei que foi importante para ele, que é o networking também, é fazer negócios com as pessoas, porque daqui a pouco vem alguém da turma que tu não conhecia, mas é amigo do outro que chegou lá, pô, esse cara eu não conhecia, tu começa a conversar com ele, tu vê que tem afinidade ou que ele tem um negócio que pode associar o teu e aí vem a parceria e já faz um negócio também e ou muitas vezes vira padrinho, madrinha de casamento, de filhos, de filhas por conta dessa aproximação, né? Exatamente. É uma ajuda mútua, constante, né? Essa troca que tu falou profissional é fundamental também, né? Muitas vezes quando nós vamos contratar alguém e tem um fornecedor de algum serviço ou de algum produto que nós estamos precisando dentro do nosso grupo de amigos, é rápido que a gente decide, né? A gente vai procurar privilegiar aquela pessoa ali, eu conheço essa pessoa. Exatamente, até para manter o recurso dentro daquele círculo de virtude, né? Dentro daquele círculo de riqueza, é fundamental que se mantenha ali dentro a troca, porque um vai ajudando o outro, né? Isso é muito bom, muito bom mesmo. Recomendo a todos que procurem bons grupos de amigos, porque eles são fundamentais para nossa existência e dedico vida longa ao Coroa Asmirim, que vem fazendo uma trajetória muito bacana. Quem é que está de presidente hoje, é o Farelinho? Presidente Farelinho, eu vi algumas postagens dele, ele ia à frente ali com o microfone, mas eu vi que estava o Liminha, né? Guilherme Cunha, enfim, outras pessoas, o Alex Craidi, pessoas aí que estão há muito tempo, né? Desde a existência, né? Do Coroa Asmirim, muito legal, parabéns a todos aí do Coroa, né? Por esse aniversário de 35 anos. Espetacular, foi bem emocionante ontem, muito bom, muito bom. Obrigada, Gustavo. Valeu, obrigado. Boa semana, boa semana, bom dois dias dessa semana ainda, né? Pois é, é uma quinta-feira na parte da manhã com o cara de segunda e na parte da tarde com o cara de quinta, né? Um abraço, obrigado. Um abraço. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, participa conosco sempre às quintas-feiras no quadro Direto ao Ponto.